O rótulo de alimentos, eles trazem informações muito importantes para adequar a dieta ao nosso cardápio. Por quê? Porque na rotulagem do alimento, eles trazem o valor calórico, o valor de carboidrato, de proteínas, de gorduras, de vitaminas e minerais. Você já deve ter percebido que ele está expresso, e deve ser expresso, porque o rótulo é regulamentado pela Anvisa, que é um órgão do governo que fiscaliza isso para os brasileiros. Então, ele traz sempre uma relação de porcionamento. O que seria isso? Por exemplo, quando você avalia um rótulo, você vai ver aqui, quantidade por porção. Então, isso você tem que comparar com a sua dieta. Por quê? Às vezes, você está falando ali de três biscoitos, e você consumiu seis, e você está achando que consumiu aquele valor calórico. E, na verdade, não é. Você tem que multiplicar por dois. Por exemplo, aqui eu tenho um cereal importado com uma xícara equivalente a 110 calorias. Então, uma xícara é o consumo usual, é o que a gente consome de cereal. Então, tudo bem, é realmente aquilo que eu consumi. Uma observação muito importante em relação aos rótulos é os ingredientes. Eles vêm em ordem decrescente. Então, se você busca, por exemplo, uma torrada integral, fica de olho, porque às vezes vem farinha branca, depois farinha integral. Ou seja, aquela torrada tem mais farinha branca do que farinha integral. Outra coisa importante na análise dos rótulos é a lista de nutrientes. Quando vem ali colesterol, gorduras. Por exemplo, em relação às gorduras, esse ano, a Anvisa obrigou a indústria a apresentar a quantidade de gordura trans, o que é ótimo para o nosso trabalho. Por quê? A gordura trans, ela faz um mal terrível, né? E ajuda aí na questão das doenças cardiovasculares. Ou seja, ela aumenta o risco. E ninguém quer isso. Então, a ideia é consumir quanto menos a gordura trans. Uma outra dica importante em relação à rotulagem de alimentos é a relação de porcentagem que vem ao lado. O que aquilo significa? É o quanto porcento aquele nutriente atinge da sua necessidade diária. Então, se eu tenho vitamina C, 10%, é porque da recomendação diária de vitamina C, eu atinjo 10% consumindo aquela porção de produto. Outra questão para ser avaliada em relação à rotulagem é dos produtos Diet Light. Você já deve saber a diferença, mas eu vou reprisar aqui. Diet é um produto onde eu tirei todo o açúcar, por exemplo. Ou tirei um outro ingrediente. Normalmente é o açúcar. Mas não necessariamente ele é indicado para quem quer perder peso. Por quê? Porque muitas vezes a indústria tira o açúcar, mas não tira gordura. Às vezes até acrescenta mais. Com isso, o produto fica ou com valor calórico igual ou até maior. Já o produto Light, ele tem obrigatoriamente um valor reduzido de calorias em relação ao convencional. Quando você busca um produto para emagrecimento, então é interessante que você fique aí com os produtos Light, porque aí você está garantindo que ele tem um valor calórico menor. A questão é que muitas vezes a indústria tira também desse produto Light todo o açúcar para substituir por o adoçante. Então ele se torna, além de Light, por ter reduzido as calorias, Diet também, por ser isento de açúcar. E aí eu toquei num ponto importante. O que é o quê? O adoçante. Muitas pessoas têm medo ou consomem de uma forma muito descontrolada. E é realmente preocupante, porque é um produto químico, artificial. Algumas pesquisas preliminares colocam aí o risco de câncer, de esclerose múltipla. Só que, no entanto, por enquanto, a gente não tem nenhum dado que mostre que seja proibido o consumo de adoçantes. Ele ainda é seguro. Normalmente, adoçantes à base de sucralose, de estévia, têm o menor risco para a saúde. Então procure na indústria de alimentos esses tipos de adoçantes. Sacarina, ciclamato, aspartame, também são seguros pela nossa legislação, mas eu aconselho a você ficar de olho. Então avalia qual é a quantidade que você está consumindo de gelatina diet, iogurte, bebida industrializada. Junta tudo isso, além do que, aquele adoçante que você pinga no café, no suco, e avalia a quantidade que você está consumindo, porque você pode estar consumindo uma quantidade exagerada. Obrigada. 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 Obrigada.